Fala pessoal, obrigado por você estar aqui no canal do Paulo Massini, eu agradeço muito, sou muito grato a vocês, peço para você já deixar o seu like, para você compartilhar o vídeo, a intenção da nossa conversa é destrinchar, entender o Monterrey. E eu vou conversar com um cara muito especial, foi jogador do Coxa, do Botafogo, do São Paulo, aqui no Brasil, ele é conhecido como Juninho, mas o nome dele é Anselmo Vendreschowski Jr., o Juninho, ele tem 39 anos, ele é ex-jogador, auxiliar técnico e mora em Monterrey. Então é com ele que a gente vai conversar agora, eu peço novamente para você recomendar o vídeo, dá-se o seu like e se inscrever, por gentileza, no canal. Fala Juninho, tudo bem? Tudo bem, Paulão, prazer estar falando contigo aí. O prazer é todo meu. Meu caro, você que mora em Monterrey, né, o ano passado chegou a ser auxiliar técnico daquele treinador, é bravo, hein, o Tuca Ferretti, ele é bravo com você também ou só aparece? Não, ele gosta das coisas corretas, mas não, ele tem o lado humano dele também, é um amigo pessoal que eu tenho aqui, joguei 10 anos com ele aqui no Tigres, foi ele que me trouxe pra cá, né, fiquei 10 anos com ele como jogador e em dezembro de 2018 eu decidi parar, me aposentar, né, como jogador e já ele conversou comigo pra mim continuar ajudando ele como auxiliar, né, tive 3 anos com ele como auxiliar técnico e... E agora que ele saiu, né, a gente saiu na metade do ano passado, decidi dar um tempo um pouquinho pra mim passar um tempo aí com a minha família. Quer dizer, no Mundial de Clube você tava lá, né? Tava lá com ele, tava lá, a gente tava lá. Como é que foi aquele Palmeiras? E a que visão você ficou daquele Palmeiras, cara? Foi legal, uma experiência muito legal pra gente, né, foi a maior campanha de um clube da CONCACAF que a gente conseguiu fazer, né, que é a primeira vez que um clube da CONCACAF aqui chegou numa final de Mundial, né, foi muito legal naquela época porque tive, depois de bastante tempo assim, voltei a ter muito contato com o futebol brasileiro, né, claro que eu sempre acompanho, mas eu tive que buscar muita informação do Palmeiras, né, ainda que a gente já conhecia, mas eu tive que buscar informação a fundo aí do Palmeiras. E tive muita informação de muita gente, muitos conhecidos aí no Brasil, né, muita gente me ajudou aí e a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, né, mas a gente estudou bastante Palmeiras, né, os pontos fortes, os pontos fracos daquele Palmeiras, né, e a gente conseguiu pôr em prática no jogo tudo que a gente tinha planejado e conseguimos uma grande vitória. Muito bem, bom, de um ano pra cá, mudou o adversário, não é mais o Tigres e sim o Monterrey. Você que mora na cidade, conhece o clube, eu sei que é um clube muito forte aí, tem muito dinheiro, investiu muito mais que o Palmeiras ao longo do período, né, tem jogadores excelentes, né, o Messa é jogador muito bom, Funes Mori, jogadores com muita qualidade técnica. Conta pra gente como que é basicamente o treinador, o que que ele pensa do jogo, como que ele gosta de ver o time em campo. Bom, o treinador deles é o Javier Aguirre, né, ele tá aqui, ele chegou, tem um ano mais ou menos no Monterrey, passou, fez toda, teve uma carreira grande na Europa, né, na Espanha, sobretudo, né, e voltou agora, já foi treinador da seleção do México já faz bastante tempo, Pô, agora ele voltou pro Monterrey depois de muito tempo fora do México, né, tá aqui um ano, um ano e pouquinho no Monterrey, eles ainda não conseguiram o time Monterrey, como você falou, tem jogadores de muita qualidade, mas é um time que oscila muito, sabe, a gente não sabe muito o que esperar do time, não é um time muito regular durante os jogos, não manter aquela regularidade de atuação. regularidade que você fala, você fala regularidade no modelo de jogo, na intensidade, como que é? Não, mas que nada, mas que nada, a regularidade do nível de atuação, você saber que aquele time é um time bom, que aquele time vai jogar, todo jogo vai partir daquela base pra cima, né, ele oscila muito, né, de repente, desculpa aí, de repente eu dou uma confundida com o espanhol e está tanto tempo aqui, né, mas eles oscilam muito a cada partida, né, eles não mantêm o nível de atuação, assim, até por causa disso, porque mudou, mudou o treinador, mudou muito a forma deles jogarem um pouquinho, né, então, eles não têm conseguido manter, sobretudo, esse nível de atuação, eles oscilam muito, né, é um time de muita qualidade, outro dia eu estava dando uma entrevista para um companheiro de vocês aí também, justamente sobre isso a gente comentava, né, de repente pode, se sai num dia bom, pode te dar um jogaço, né, fazer uma partida espetacular, mas também se sai num dia ruim, pode fazer um jogo muito ruim, né, mas isso sim, tem jogadores de muita qualidade, realmente, a gente é um treinador que conhece bastante de futebol, sobretudo o futebol europeu, né, mas ainda está nessa etapa de implementar, né, um estilo de jogo próprio dele, porque o time já vinha jogando junto muito tempo com o treinador e como teve essa mudança, ainda estão nessa etapa aí de se adaptar ao que o treinador quer. Cortou teu som aqui para mim, Paulo. É, é porque tecnologia não é fácil para dinossauros, como eu, mas vamos lá, vou te dar uma missão agora, tá, você no mundo da hipótese é o assiliar técnico do Abel Ferreira, qual seria o plano que você, conhecendo o treinador e os jogadores, estando perto, você indicaria para o Abel naquele relatório que o scout faz? Geralmente o auxiliar técnico pega um ou outro, uma ou outra fase do jogo mais importante para contar, dar uma geral e tal, o que você falaria para o coach, para o mister Abel Ferreira? Sobre o Monte Rei? Isso. Bom, olha, eu acho que, pelo que eu tenho visto e pelo que eu conheço do time, né, eu já, bastante deles já enfrentei como jogador também, que eu parei de jogar faz pouco tempo e também como auxiliar técnico, né, e eu acompanho aqui realmente. Eu acho que o outro dia eu estava conversando também com um amigo de vocês, o ponto forte hoje do Monte Rei é o lado direito, onde joga, está jogando o Mesa, que é um jogador para mim que passa por um grande momento, né, um jogador, que tem muita técnica, muita visão de jogo, a maioria da parte ofensiva do Monte Rei passa por aí. Contrataram agora um jogador chamado Rodolfo Pizarro, que já jogou no Monte Rei em 2019, que estava nos Estados Unidos, voltou agora para o Monte Rei, que é um jogador de muita qualidade, normalmente ele joga por esse setor direito também, mas também pode jogar pelo lado esquerdo, né, de extremo esquerdo que eles falam aqui, que é um jogador de muita habilidade. Setor direito, lado esquerdo do Palmeiras, onde não vai ter provavelmente o Piqueires, né. Esse é o lado mais forte do Monte Rei, sem dúvida nenhuma, porque aí contrataram também o Luiz Romo, que é um volante que eu gosto muito, porque é jogador da seleção do México, que é muito parecido com o Paulinho do Corinthians, que é um estilo assim parecido, sabe, que chega muito na área, segundo volante, chega muito na área, vem de trás, tem muita boa técnica, muita boa visão de jogo, sempre está chegando, o Monte Rei busca muito essa jogada pelos lados do campo, né, e esses cruzamentos, e ele está sempre chegando de trás, esse jogador chega de surpresa e sabe fazer gol. Então tá aí, joga ele por aí, joga o Mesa, joga o Pizarro por aí, o lateral direito também, chama ele que é Guirre, que também é um jogador que chega de trás, é inteligente para jogar, sabe, taticamente é muito inteligente. Pelo lado esquerdo, normalmente jogava o Ivan Vergara, que é um jogador que tinha esse desequilíbrio, esse mano a mano muito forte, mas ele teve uma lesão séria agora e perdeu o Mundial. Então acho que perdeu aí o Monte Rei pelo lado esquerdo. Acho que o ponto principal aí para o Palmeiras, anulado do Monte Rei, esse lado direito ofensivo do Monte Rei, lado esquerdo defensivo do Palmeiras, né. Aí eu, se fosse o auxiliar do Abel, né, eu recomendaria ter muita atenção nesse lado, né. E depois para explorar, eu acho que tem que atacar a zona defensiva do Monte Rei, tem que pressionar o Monte Rei na zona defensiva, porque são zagueiros que não são rápidos, apesar de ter uma certa técnica, tem o zagueiro canhoto, que é o Hector Moreno, que é o jogador da seleção, jogador muito experiente, mas já está com 34, 35 anos. Já as velocidades dele já não são tão... Acho que com o Rony aí, principalmente, pode tirar muita vantagem, né. O outro zagueiro é o César Montes, que é um que não viajou agora, porque ele saiu com a seleção, ele saiu positivo com o Covid, mas aí estão dizendo que se o Monte Rei passar, é capaz que ele alcance para ir para esse jogo, né. Se joga ele, é um jogador de quase dois metros de altura, também, até pela própria altura, não é um jogador rápido, né. Então, acho que por aí, sobretudo os dois centrais do Monte Rei, é por aí onde o Palmeiras pode causar problema para o Monte Rei, né. Sobretudo sobre a velocidade do Rony e pressionar, né. Eu saía a pressionar o Monte Rei em cima, não deixar ele sair jogando, porque eles têm muito claro a sua jogada, né. Eles não são muito diferentes do Tigres, né, que é um time que joga mais na posse de bola. O Monte Rei é mais uma ligação direta, mais ou menos o que era aquele Palmeiras que a gente enfrentou, né. Muita ligação direta sobre o Luiz Adriano, a velocidade do Rony, assim eles jogaram naquela época, né. E assim, mais ou menos assim, joga o Monte Rei. Se pressiona um pouquinho, eles vão tratar de dar esse chutão sobre o Funes Mori, que é um atacante que é muito forte, né, esses argentinos chatos, que brigador, que protege bem a bola, que está sempre brigando com os zagueiros. E depois, para que esse pessoal venha de trás apoiar e ter vantagem numérica de jogador, né, para ganhar esse rebote e partir daí o ataque. Muito bem, o Juninho volta agora. Eu vou só falar uma coisa importantíssima para vocês, que é o OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta, tá. Se você quer saber as coisas do Palmeiras, acompanhar a coletiva, acompanhar as notícias do Palmeiras, os times, os jogadores, os melhores jogadores, enfim, a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, você acompanha pelo OneFootball. O Mundial de Clube está tudo aqui, o link está na descrição, é de graça. Você baixando por aqui, você fortalece a minha relação com o OneFootball e também você pode colocar o celular aí no QR Code, certo? Colocando no QR Code, a coisa funciona também. É de graça o OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol do planeta. Eita, colocando aqui o Juninho de volta e obrigado, OneFootball, pela parceria. Juninho, para a gente continuar o nosso papo, você já deixou bem claro por onde pode ou deve ser o caminho do Palmeiras para ganhar o jogo. Agora, me fala um pouquinho do Javier Aguirre, né? Como que ele é, como que é o Aguirre como treinador, o que ele pensa de futebol? Ou ele é um cara, de que escola ele vem? Como que ele pensa o jogo? Bom, ele, como eu te falei, ele passou muito tempo na Espanha, né? Ainda que os times, exatamente, não vou lembrar, mas sempre tem times aí que estavam brigando pelo rebaixamento na Espanha, lá, mas tem feito campanhas importantes na Espanha, tem salvado equipes lá do rebaixamento. Então, ele, pelo meu modo de ver, ele se acostumou, como jogando sempre contra a Real Madrid, contra a Barcelona, você não vai atacar esses caras jogando com um time de muito menos expressão, né? Então, ele meio que se especializou na parte defensiva, no sentido de agrupar bem o time sempre, né? Ele preza muito por ter o time muito agrupado, né? E partir daí o ataque, né? Eu acho que dificilmente o Monterrey vai sair e pressionar o Palmeiras lá em cima, eu acho que eles vão, que eles vão um três quartos de campo pra trás, né? Uma linha, uma zona três, que na modernidade do futebol se fala hoje em dia, né? Eu acho que não vão sair e pressionar o Palmeiras em cima, o Palmeiras tem que saber trabalhar bem a bola, sobretudo meio campo pra frente, né? Porque vai encontrar um time bem fechadinho, bem estruturado, pelo menos bem agrupado as suas duas linhas de quatro, né? Então, aí vai ser importante, porque ele gosta aí sim, quando rouba essa bola, sair rápido pro ataque, né? Então, acho que vai ser importante, ele como se acostumou muito a isso, inclusive é que uma das coisas que criticam ele, né? É isso, joga mais defensivo ao contrário do que era o Monterrey antes, né? Que era um time que sofria bastante gols, mas também fazia muitos gols, né? Agora não, agora ele preza um pouquinho mais pra cuidar da zona defensiva, né? Claro, busca sempre ter bastante gente no ataque, mas não é um time que tá sempre propondo o jogo, né? Esse que sai pressionar, marcar o rival lá em cima, eu acho que, principalmente contra o Palmeiras, ele não vai fazer isso, né? Eu acho que ele vai tratar de estar bem agrupado, até porque vem dessa escola europeia, né? Os jogadores, a parte tática é muito importante na Europa, e tratar de sair no contra-golpe. Teu microfone tá apagado, Paulo. De novo, tô conversando aqui com o Juninho, ao técnico de futebol, hoje ele é auxiliar, mas já já vai estar trabalhando novamente no México, ele mora em Monterrey, conhece bem o futebol mexicano, eu faz muito tempo que eu estive aí, foi em 2005, não dá nem pra lembrar, quase fui preso lá na fronteira, aqui eu fui conhecer o Rio Bravo, peguei o busão, fui lá pra Nova Laredo, rapaz, cheguei na cidade, tinha tido uma chacina, o negócio tava quente, e eu fui lá. Também foi pra fronteira com os Estados Unidos? Eu fui, cara, eu queria conhecer, né? Porque aqui a gente tem essa muita... A gente tem muito aqui no Brasil, eu tinha muita curiosidade pra conversar com o Coyote e tal, como é que é, o Rio, então o Rio é tranquilo, bicho, o Rio é tranquilinho e tal, mas claro, o Rio é, mas tinha até cavalo pastando, e eu peguei um ônibus, fui até Nova Laredo, Nova Laredo, né? E passei uma tarde aí, quase um dia inteiro aí, quase me fui preso, porque eu fui atrás do Coyote, os caras começaram a me seguir, rapaz, foi um perereco, mas é jornalista assim, é curioso. Aí eu fui lá, daí eu liguei pra uma jornalista que eu fiz amizade na cidade, e ela foi me buscar, eu me lembro que ela foi me buscar com a Cherokee do jornal, e os farolos tudo caídos, o negócio ali é feio, pesado. Tá mais calmo ou continua enroscado ali, menino? Não, tá mais calmo, hoje em dia já não é tanto assim, ainda tem, né? Sempre tem o pessoal que tenta cruzar, né? Também pelo deserto, lá na fronteira com Tijuana, mas são lugares realmente que são perigosos por isso, né? Além de tudo, o pessoal que passa muita droga é por ali que vai, né? Por Nova Laredo, por Tijuana, né? Na fronteira com o San Diego, então aí são zonas realmente perigosas, não são zonas pra gente ir passear, né? Aí é só de passagem mesmo. Pois é. Bom, Juninho, eu sei que seu filho joga a bola aí, tá na segunda divisão, quero saber pra onde você vai. Gente, olha quanta coisa importante ele falou. Sistema defensivo, como talvez o Palmeiras possa tirar vantagem, quais são os pontos fortes do Monterrey, os jogadores, o lado direito, tem muita informação boa no vídeo e eu te agradeço demais por isso, Juninho, pra gente caminhar pro encerramento, que você tem mais o que fazer aí em Monterrey. Me diga, você vai pra onde? Qual é o seu projeto? Tá estudando? O que você tá fazendo agora? Então, Paulo, como eu te falei, eu parei de jogar, joguei aqui no Tigre, cheguei aqui em julho de 2010, né? Joguei aqui praticamente nove anos e decidi parar de jogar em 2018 e em 2019, o Tuca já, treinador, já falou, vem comigo me ajudar aqui, você é importante, né? Eu já tava, já tinha recém terminado o meu curso de treinador, já sou treinador, já tenho a licença já pra se dirigir, né? Em primeira divisão. Você fez aí no México? Fiz aqui. Fiz aqui. A gente tem aqui. Terminei em 2019. Então, enquanto tava jogando, eu já tava estudando, né? E terminei, eu pensava comigo, vou parar de jogar agora, né? Vou descansar um pouco com a minha família. Eu tenho cinco filhos, né? Um deles é o maior que tá jogando aqui também já, mas tem um pequenininho mais novo, tem um ano e meio, ele tinha um ano na época, né? Então, minha ideia inicial era parar de jogar, era parar de jogar e ficar uns seis meses, aproveitar um pouquinho eles, né? Eu tinha muito tempo sem ir pro Brasil, tinha quatro anos, porque os tempos aqui não davam, o dia que terminava o campeonato aqui sempre era muito apertado, né? Pra ir pro Brasil. Então, eu falei, sabe o quê? Vamos tirar uns descansos nos seis meses, vou aproveitar a família. Só que apareceu essa oportunidade, né? Fui lá dar um abraço no pessoal antes de começar o campeonato, já aposentado e o Tuca falou, ó, não, vem comigo me ajudar. Era uma oportunidade que eu não podia, não podia deixar passar, né? Com o Tuca, um treinador super experiente, o cara já 35 anos aqui no México dirigindo, o cara nunca foi mandado embora nem o time, imagina, Paulo, pra você ter uma ideia. Foram 30 anos dirigindo sem parar. Ele sempre iniciou o contrato e terminou os contratos que ele iniciou. Nunca teve o trabalho dele cortado na metade do caminho, né? Então, assim, tem uma carreira espetacular aqui no México, super respeitado, brasileiro, né? e me deu essa oportunidade, né? Então, eu tive esses três anos até o meio do ano passado com ele. Depois de 11 anos e meio, a gente saiu aqui do Tigres, né? Trocou os diretores aqui, fizeram uma troca aí de diretores na parte de administração do clube. Decidiram por não renovar o contrato dele. E eu aproveitei também, o pessoal do clube queria que eu ficasse como auxiliar definitivo do clube, né? E ele também queria me levar com ele, porque ele foi para o Juárez agora, né? Saindo do Tigres, ele foi para o Juárez. E eu pedi um tempo, agradeci ele e agradecer o clube também, porque realmente eu precisava desse tempo com a minha família, né? Que eu nunca tinha tomado em 20 anos de carreira, né? Então, eu estou nesse tempo ainda, Paulo. Claro, aprendendo, acompanhando muito futebol, me atualizando a cada dia, mas, sobretudo, agora, a prioridade, pelo menos, até o meio do ano é estar com a minha família, ver meu filho pequenininho crescer, acompanhar o desenvolvimento dos outros quatro filhos, né? E está um tempo legal, assim, porque eu estou aproveitando muito, sou muito agradecido a Deus por poder ter esse tempo com eles, porque é uma carreira... Jogar futebol é muito bom, né? Sou muito agradecido a Deus, né? Por ter feito uma carreira importante, mas, assim, também, como todo trabalho, né? Tem o seu lado de sacrifício e tudo isso, né? E um dos lados que afeta muito é esse lado, né? Da família, finais de semana, férias, você pede um pouquinho, né? O acompanhamento dos filhos, e é isso que eu estou priorizando agora. É, pois é, rapaz. Eu sempre falo para o pessoal, eu fiquei 30 anos, 20 anos infurnado na redação do Grupo Globo, depois mais seis, sete aí, em outras emissoras, e quando eu saí do Grupo Globo, mandaram eu embora, eu vim aqui para esse quarto onde eu estou, e aí eu fui arrumar umas caixas, você fica meio parado, assim, você fica meio... Ah, vou arrumar alguma coisa para fazer, né? Estava vendo negócio de rescisão, e vai receber, quanto vai receber. Aí eu vim aqui arrumar, rapaz, eu achei uma caixa cheia de fotografia. E aí eu comecei a ver as fotos, né? E aí era aniversário, batizada, não sei o quê, eu chamei a Renata, minha esposa, e falei, vem cá, eu não estou em uma dessas fotos, o que foi, cara? Você passou os últimos 25 anos da minha vida, ano novo era aqui, e Natal, um Natal ou ano novo. Então a galera acha que é fácil, que é legal, que é bacana, e é legal, e é bacana. Claro, claro. Mas tem um custo, né, Juninho? Tem um custo. É isso como todo trabalho, né, Paulo? O futebol é assim. Eu, por exemplo, quando eu parei, eu tinha quatro anos que eu não ia para o Brasil, porque o torneio aqui termina no meio do ano, né? E aqui é diferente do Brasil. Aqui, como é mata-mata, fase final, eu nunca sabia o dia que a gente ia. A gente podia ser eliminado nas quartas de finais ou aí até final, né? Então eu não podia comprar os voos, porque eu não sabia o dia, né? Era sempre muito apertado. E já quando acabava o torneio, no outro dia ia comprar os voos, ou era daqui uma semana, ou dez dias não tinha voo. Então, como as férias aqui eram férias, não podia perder tantos dias, é muito longe, né? Então, ao invés de ir para lá, eu trazia meus pais para cá, o meu sogro e minha sogra, e abria a mão de estar lá com a minha família, com os tios, tias, né? E depois desse tempo que eu fui para lá. Eu tinha quatro anos que eu não ia justamente por isso, né? E aí o que você falou, são tempos que não voltam atrás, né, Paulo? A gente vê as crianças crescerem, o tempo passa muito rápido, e a gente mede, né? Você, claro, perde por um lado, o lado financeiro, você abre mão do trabalho, tudo isso, mas você ganha coisas que realmente não tem preço, né? Que é esse convívio com a família. Perfeito. Mas já já você volta, daqui a pouco a gente vai saber onde que o Juninho está. Por favor, manda mensagem para mim, fala, eu estou aqui, estou indo para tal clube e tal, a gente faz mais uma conversa. É muito bom ter pessoas brasileiras esclarecidas, competentes, que são espalhados pelo mundo, que se readaptaram, que estão tocando a sua vida. Juninho, meu querido, muito obrigado, um grande abraço, viu? Um abraço, Paulão. Que Deus abençoe, muita sorte para o Palmeiras, estou torcendo, porque o Monterrey aqui é nosso rival, é nosso principal rival, né? Deixa eu combinar um negócio com vocês, se tiver Palmeiras e Monterrey, se tiver, né? Você volta aqui no canal. Vamos, vai ser legal, porque eu acho que vai ser mais legal, mais fácil, né? A gente conversar e eu acho que vai ser mais proveitoso, porque aí sim vamos ter a base desse jogo do Monterrey contra o Auali, né? Ver como que eles vão jogar direitinho, né? Porque, por exemplo, o Pizarro e o Romo chegaram agora, né? Então a gente não sabe ainda, geralmente, o que o treinador está pensando lá, né? Mas, assim, combinado, Paulão? Você tem meu celular aqui, a gente bate papo aqui, manda mensagem aí, a gente combina assim, depois a gente vê o que vai dar e, se Deus quiser, o Palmeiras vai passar para essa final. É, rapaz, já pensou essa foto que está aqui atrás? Felipe, Abel, e aí mais para frente, né? O Juninho vem, ganha a Libertadores no Palmeiras, a gente faz a foto e bota ele aqui. Isso aí. Tá bom? Um abraço, meu amigo. Valeu, Paulão. Deus abençoe, um abraço, cara. Tchau, tchau. Tá aí o Juninho, curte, compartilhe o vídeo, deixa eu encerrar e vamos nessa. Muito obrigado pela sua audiência. Dá o seu like aí, porque a gente está fazendo um trabalho sério. Não sei se é bom, mas é sério. Valeu? Um abraço, até mais.